Eu sei que agora quer voltar para mim Mas não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Já não és o mesmo, não É difícil, mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei e hoje eu já nem sei Se ainda pensa em mim, se pensa em mim Existem noites que eu prefiro pensar Que não valeu a pena tanto te amar Mas hoje eu estou aqui para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Mas se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais, tinha te sentido mais Como se fosse a última vez É Billy Brasil Banda partidão do Melody Sucesso Mas hoje eu estou aqui para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar Ai se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado mais, tinha te sentido mais Como se fosse a última vez Como se fosse a última vez E fazer tudo fica bem Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei Que se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser tudo que quiser E me recompor Você é quem me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo fica bem Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Você é quem me faz feliz E fazer tudo fica bem E fazer tudo fica bem Eu vou ser Tudo que quiser E me recompor Você é quem me faz feliz Toda minha vida Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo fica bem Sei que nunca vai existir nós dois Não diga nunca Mas hoje eu direi Não sei se tudo já passou Mas hoje não vem mais Eu me perdi porque eu te amava demais Eu dediquei todo meu tempo pra você Você não liga pra você Foi tanto faz Perdi meu tempo Demorei pra entender Perdi amigos que avisou sobre você Desde presentes até isso eu te dei Sei que perdi muito mais do que eu ganhei Mas não tanto porque te amei Eu tinha tantas coisas para te dizer Eu não entendo porque você fez assim E agora a vida toma merda sem você aqui Oh no Estou sentado onde você chorou Jurando para mim que eu era seu amor Que idiota com forças promessas Onde estás? Por que me enganou? Banda batidão do Melody Sucesso! E aí tô patinado Eu me perdi porque eu te amava demais Eu dediquei todo meu tempo pra você Você não liga pra você Foi tanto faz Perdi meu tempo Demorei pra entender Perdi amigos que avisou sobre você Desde presentes até isso eu te dei Sei que perdi muito mais do que eu ganhei Mas não tanto porque te amei Eu tinha tantas coisas para te dizer Eu não entendo porque você fez assim E agora a vida toma merda sem você aqui Oh no Estou sentado onde você chorou Jurando para mim que eu era seu amor Que idiota com forças promessas Onde estás? Por que me enganou? Eu te um abraço com você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Oi, só tô te ligando Pra te dizer Que ainda está doendo Poder te abraçar Me disse, já sabe Ao menos viver sem mim E os planos que nós dois sonhamos Hoje são o quê? Viraram dois caminhos São dois caminhos Eu e você Será que o destino Agiu sozinho Fazendo eu sofrer Dois caminhos, eu e você Dois caminhos, eu e você Banda Batidão do Melody Sucesso! E aí com Platinado! Oi, só tô te ligando pra te dizer Que ainda está doendo poder te abraçar Me disse, já sabe, ao menos viver sem mim E os planos que nós dois sonhamos hoje são o quê? Viraram dois caminhos, são dois caminhos Eu e você Será que o destino ageu sozinho Fazendo eu sofrer Dois caminhos, eu e você Dois caminhos, eu e você Você é meu amor É quem me faz feliz Só quero você Eternamente nós dois, bebê Você é meu amor É quem me faz feliz Só quero você Eternamente nós dois, bebê Eu pedi pra Deus, Ele me deu você Eu tô aqui pra te dizer Essa canção que eu tô cantando é especialmente pra você Pode parecer clichê, mas amor Vou te falar, você é tudo que eu mais quero Então deixa eu te amar Eu pedi pra Deus, Ele me deu você Ele me deu você Só tem meu agradecer Quando você me toca, me falta o ar Nas teus braços eu quero ficar Eu quero ficar Eu quero ficar Você é meu amor É quem me faz feliz Só quero você Eternamente nós dois, bebê Você é meu amor É quem me faz feliz Só quero você Eternamente nós dois, bebê É DJ Melody Eu ensino dourado Batidão do Melody E aí tão platinado Vai Batidão do Melody Você é meu amor Batidão do Melody E aí tão platinado Eu tenho pensado muito Procuro, mas não consigo Encontrar uma saída Pra gente Se tudo fosse tão simples Eu nem estaria aqui Já teria desistido Pra sempre Não quero pensar assim Que você está por aí Curtindo Feliz em mim E onde eu vou te vejo Eu sinto você aqui Será que é amor Ou uma ilusão em mim? E onde eu vou te vejo Eu sinto você aqui Só diga que me ama Que eu vou correndo Que eu vou correndo E aí Te vejo Banda E onde eu vou te vejo Eu sinto você aqui Será que é amor Eu já não posso mais ficar aqui Sem você Amor Não sei pra mim E onde eu vou te vejo Eu sinto você aqui Só diga que me ama Só diga que me ama Que eu vou correndo E aí Te vejo Eu coloco em seus braços Seus braços Seus braços Eu coloco em seus braços Eu coloco em seus braços Seus braços Seus braços E onde eu vou te vejo Eu sinto você aqui Será que é amor Ou uma ilusão em mim? Será que é amor Será que é amor Ou uma ilusão E onde eu vou te vejo Eu sinto você aqui Será que é amor Ou uma ilusão em mim? Todo mundo tem amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente tava certo? Um episódio Que nunca vai ser lançado Algo incompleto Uma história Se forou pela metade Cê imagina o resto Que saudade Que toma, que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Com Didis Caicácio Só existe na minha cabeça Tocando no zangado A nossa preferida O set dos maninhos Só lembranças na minha cabeça Vai ser amor mesmo Nascendo a vida Em rei Vai ser amor mesmo Nascendo a vida Em rei Tem coisas que nem querendo A gente esquece Final do ano de 2017 Os maninhos Tocando aquele set A sua camisa Diz na minha caminhonete Os meus amigos Perguntam Que fim cê levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovó O tempo não foi tão legal Com nós dois Podia ter sinto Mas não foi E saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Com Didis Caicácio Só existe na minha cabeça Tocando no zangado A nossa preferida O set dos maninhos Só lembranças Na minha cabeça Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Nascendo a vida inteira Agora vem dizer que meu beijo não tem gosto Quem não vai lembrar de mim Quem não vai lembrar de mim E se me humilho é porque ainda me importo Mas tu vai lembrar de mim Juro vai lembrar de mim Não fecha a porta Não faz bagunça Não faça, baby Se não tem volta Me fale agora Eu tô na rua Eu não falhei contigo Me fale agora Se a culpa é minha Então hoje eu vou falar Das noites que você não quis me amar Só que agora que me esgotou Já não há razão pra continuar Eu posso até chorar Mas uma hora isso vai passar Eu acho que estamos a errar Mas não há razão pra continuar Não confundas porque eu não gritei Não confundas porque eu não falei Depois de tudo que a gente viveu Quem errou fui eu Não fecha a porta Não faz bagunça, baby Se não tem volta Me fale agora Eu tô na rua Eu não falhei contigo Me fale agora Se a culpa é minha Então hoje eu vou falar Das noites que você não quis me amar Já que agora que me esgotou Já não há razão pra continuar Eu posso até chorar Mais uma hora isso vai passar Eu acho que estamos a errar Mas não há razão pra continuar Vai chorar Vai chorar Não confunda porque eu não gritei Não confundas porque eu não falei Depois de tudo que a gente viveu Quem não foi? Você pedindo pra eu te deixar Com as malas prontas querendo sair Por essa porta cê não vai passar Porque eu não vou deixar você ir É foda que você não entende que eu te amo Espere um pouco, acalme os nervos Hoje eu não quero brigar Só escutar Eu já tentei mais nada Se compara com o teu beijo Toque o teu olhar Eu já tentei mais nada Se compara com o nosso amor Com o nosso amor Mesmo que o tempo passe Eu vou te amar Mesmo que o tempo pare Eu vou te esperar Eu já tentei mais nada Se compara com o nosso amor Com o nosso amor Você pedindo pra eu te deixar Com as malas prontas querendo sair Por essa porta cê não vai passar Por que eu não vou deixar você ir É foda que você não entende que eu te amo Espere um pouco, acalme os nervos Hoje eu não quero brigar Só escutar Só escutar Eu já tentei mais nada Se compara com o teu beijo Toque o teu olhar Eu já tentei mais nada Se compara com o teu beijo Se compara com o nosso amor Com o nosso amor Mesmo que o tempo passe Eu vou te amar Mesmo que o tempo pare Eu vou te esperar Eu já tentei mais nada Se compara com o nosso amor Com o nosso amor Ele faz aula de balé E diz que luta a karatê Beceira Pra que esconder Um dia vai masar E todo mundo vai saber Que essa corte é fanta Mas eu não quero beber Ele é pirado na Madonna Mas ninguém quis assumir Não pode ver um palco E ficar louco pra subir Quando bebe um pouco Mas ele incorpora Alacraia Usa causa social Mas é louco pra vir de saia Ele diz que é bad boy Mas essa pose não me engana Na parada gay Seu nome é Rai Saiana Não me engana Não me engana Com essa pose de batana Na parada gay Seu nome é Rai Saiana Ele diz que é bad boy Mas essa pose não me engana Na parada gay seu nome é Raissa Rayana Não me engana, não me engana com essa pose de bacana Na parada gay seu nome é Raissa Rayana Ele diz que é bad boy mas essa pose não me engana Na parada gay seu nome é Raissa Rayana Não me engana, não me engana com essa pose de bacana Na parada gay Seu nome é Raissa Rayana